O cantor Daniel, assim que chegou a Sinop, foi direto conceder entrevista para a imprensa. Na ocasião, o artista falou sobre a participação no mérito logista e em retornar mais uma vez à cidade. É uma responsabilidade, inclusive, a gente passar por algumas gerações, deixar um legado, deixar um pequeno legado. Eu percebo que nós conseguimos isso, principalmente naquela fase com o Salvador João Paulo. Esse ano já são 20 anos de ausência dele e é muito prazeroso você retornar a lugares que você já esteve, porque isso realmente demonstra que as pessoas têm um carinho especial pela sua história. E eu considero hoje a minha carreira, mais ainda, uma grande missão, porque você trazer, ser um condutor de paz e felicidade para as pessoas através da música é muito prazeroso. Então, estou muito honrado de poder estar aqui, agradeço o carinho de vocês, agradeço a consideração. E, como você disse, bem disse, realmente nós estamos hoje num cenário recheado de grandes talentos, de grandes potenciais. E o fato de ter sido lembrado aqui por vocês já é um grande presente para mim, porque são muitos que poderiam estar aqui no nosso lugar hoje, se apresentando, mostrando a sua história. Então, eu agradeço. Hoje, nossa história completa seus 32 anos já, de carreira. E é muito bom fazer parte da vida das pessoas. O músico também comentou sobre o momento econômico que o país atravessa e deixou um recado para os empresários de Sinop. É para a gente acreditar realmente naquilo que a gente quer, naquilo que a gente almeja e não ficar esperando cair do céu. A gente tem que fazer a nossa parte, o nosso papel. Acredito piamente nesse país, porque é um país maravilhoso, principalmente nessa região. É muito notório isso, essa questão de que essa região é promissora de verdade. O Mato Grosso tem atingido as nossas expectativas. E, cada vez que eu venho para cá, é incrível a transformação que a gente vê na estrutura, na cidade, enfim, no potencial. Eu acho que é a gente deixar de reclamar de certas coisas e fazer a nossa parte. Porque tem muita coisa ainda, infelizmente, fora do lugar. Vai demorar um pouco ainda para determinadas coisas se ajustarem. Mas a gente tem que fazer bem o nosso papel, fazer corretamente, fazer de forma direita, de forma correta. O Brasil é novo, ainda é jovem, infelizmente, algumas pessoas acabaram que promoveram essas coisas para a gente, faltando esses pingos nos is aí. A gente não esperava que a coisa era tão grandiosa assim. E hoje a gente tem que achar um conceito e um caminho para tudo isso. Eu acho que nós estamos vivendo exatamente hoje, inclusive, dia 23, uma nova era, inclusive de energias aí no ar. Eu não tenho dúvidas que o povo brasileiro vai ser muito feliz e a gente vai encontrar o caminho correto das coisas. E nós temos, assim, muitos ramos a serem seguidos no Brasil. Principalmente essa coisa empresarial, essa questão empresarial, essa questão de terra, essa questão do agronegócio, que é super importante e é uma das coisas promissoras que eu vejo assim para o futuro, o futuro próximo. O Brasil, ele é recheado de pessoas maravilhosas, de pessoas do bem. Muito mais de pessoas do bem do que pessoas aí ao avesso e que, infelizmente, não pensam no bem comum, no bem da sociedade. Entre as pessoas que estavam na coletiva, encontramos a fã Maria Eduarda, com quem, é claro, conversamos. Olha, o Daniel é querido por muitas pessoas, tanto é que aqui eu estou ao lado da nossa amiga Maria Eduarda, que trouxe ali. O que é aquilo? É um livro contando a história do Daniel? O que é a minha estrada? É um livro, Maria Eduarda? Tudo bem? Olá. Esse livro é a bibliografia do Daniel e eu trouxe para ele hoje um presente. Ele é muito devoto de Nossa Senhora Aparecida. Aí eu trouxe para ele uma imagem da Nossa Senhora Aparecida que eu vou dar para ele. Você vai entregar para ele? Está fechado? Eu sou curioso. Está lacrado. Ah, Maria Eduarda, eu queria ver Maria Eduarda, mas enfim, se ele abrir eu vou filmar para mostrar. Aí você trouxe o que mais aqui? Só o livro para ele autografar, algumas fotos minhas com ele, desde quando eu era pequenininha. Olha só, vamos mostrar aqui, Maria Eduarda, que você é egoísta, vamos mostrar aqui, olha só, Daniel já era feio desde de novo, né? Não, né? E você era bonita desde pequena, né? Obrigada. Quantos anos você tinha aqui, Maria Eduarda? Aqui eu tinha quatro anos. Quatro anos, aí depois, mais tarde, você voltou a encontrar ele? Sim, essas daqui são quando ele veio aqui entregar o caminhão de prêmios, acho que faz uns cinco anos que ele veio entregar. O Daniel também veio aqui quando estava com o João Paulo, veio no ano de 2002, salvo engano em 2004 também, aí veio nessa oportunidade de entregar os prêmios. E agora retorna, e você vai ter a oportunidade de ficar próximo a ele mais uma vez? Eu estava tentando muito para poder encontrar com ele mais uma vez, só para poder entregar o presente mesmo. Então você é fã desde pequenina dele? Eu sou fã do Daniel desde quando eu tinha dois anos. Acompanha tudo dele, assim? Tudo, sigo ele em todas as redes sociais, sempre que eu posso, estou em contato com ele. Mesmo com esses tantos de cantores aí, essas duplas novas, mesmo assim você continuaria? Deixa para lá Luan Santana, Gustavo Lima, esses pessoal tudo aí, você só gosta do Daniel? Acho que quando a gente opta por ser fã de um cantor, assim, alguma coisa e ter um ídolo, não muda assim. E o Daniel, por ele ser a pessoa tão humilde do jeito que ele é, tão próximo das fãs, não tem como trocar. Maria Eduarda, vamos fazer o seguinte, fica em pé aqui, fica em pé aqui Maria Eduarda, é o seguinte, já que você é fã, eu também sou fã, vamos cantar a música? Vamos lá, aqui assim, ah eu adoro amar você. Como eu te quero, eu jamais quis, você me faz sonhar, me faz realizar, me faz crescer, me faz feliz. Ah, que maravilha, obrigado Maria. Obrigada a você. Bom, já estou ao lado do cantor Daniel, essa simpatia de pessoa que já conversou com a imprensa local agora, Daniel, eu tenho a honra de chamar aquela moça ali, Maria Eduarda, faz favor, Maria Eduarda, que é sua fã, viu Daniel, muito fã mesmo. Daniel, olha só, ela trouxe um livro com a sua biografia, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que você é devoto, viu? Poxa, obrigado Maria, obrigado pelo carinho, viu? Presente, posso abrir? Para um amor grande assim, é um pegar. A sensação de receber um presente, tem uma fã como ela, assim, que acompanha o seu trabalho desde pequena, ela tem até algumas fotos aqui dentro do livro, desde pequenininha que ela acompanha a sua carreira. Na verdade, esse é o nosso combustível, né? É isso que nos move, é isso que nos conduz. E ela deve saber da importância que a Nossa Mãe e Nossa Senhora Aparecida tem na minha vida. E eu espero que ele ilumine todos vocês que estão assistindo a entrevista. Esse ano é um ano muito especial para a gente, são 300 anos de aparição da imagem de Nossa Senhora Aparecida. A gente vai estar agora, no mês de outubro, comemorando isso lá na Aparecida também. Obrigado Maria, obrigado que Deus. Bom, você tem o nome de Maria, não é por acaso também, talvez, né? Eu acompanho há muito tempo, eu sei o quanto você é devoto, acompanho o seu trabalho com a ACD todos os anos, doando a imagem, coisas que eu acho incríveis. Daí, quando eu vi a imagem que uma amiga minha tinha feito de Nossa Senhora, eu sabia que você teria que comprar, que teria que, de algum jeito, chegar até você. Obrigado, obrigado, de coração. Obrigado mesmo, muito obrigado. Eu só gostaria, para encerrar, em nome da Maria Eduardo, eu gostaria que você deixasse um recado para todos os fãs de Sinop, aquelas pessoas que admiram, que acompanham o seu trabalho. Queria agradecer imensamente a essa terra por nos receber mais uma vez, obrigado Sinop, obrigado povo matocrossense, obrigado a todos vocês, dizer que é sempre uma honra poder voltar aqui, poder trazer a nossa música, em forma de retribuição por todo esse carinho que vocês têm, a minha história, a minha carreira. Obrigado Sinop, grande abraço a todos. Estou apaixonado, que este amor é tão grande, estou apaixonado e só penso em você a todo instante.